Opa, fala, tudo tranquilo? Vamos prosseguir aqui no Infernax, nós estamos na segunda dungeon Metrópole E vai ter um boss aqui, é claro A diferença de dificuldade dessa daqui pra Pra primeira dungeon É um pouquinho maior A gente tem duas chaves aqui e vamos pegar a habilidade de Destruir blocos, acredito eu Agora é aquele esquema Vai de boa, eu tô dando Tô precisando de dar dois hits pra matar aquele bicho Tem que ir pra cima, né? Vamos, vamos, vamos subir aqui De boa Escrete em perigoso Que Eu não vou falar que é um bagulho Que as sessões de plataformas são um bagulho Tranquilo porque Se falar, maldiçoa Ah, eu ainda não posso Eu ainda não posso bater Eu não posso bater no projétil ainda Acho que é essa própria habilidade aqui Que tem nesse mapa Que permite que a gente Não dê uma pancada no projétil E o projétil volta Inclusive tem até Troféu, né? Conquista pra poder Matar vários inimigos Com o projétil Retornado e tal Olha o de boa Com esse cara aqui Porque É Para tomar dano Opa Tem uma binagem aqui, ó Aqui De boa Bate e sai Primeira chave Então Como eu falei no vídeo anterior Você pegou a chave aqui Se quiser Sair Para dar o save game Tá fácil, né? Porque qualquer acidente Não precisa Correr de novo Essa parte aqui De boa É Já o O terceiro Carcelo Já é Bem Mais complicado Bem mais Do que esse aqui Ok Tem que baixar a atenção Dos dois lados Opa Muito bem Voltei Voltei Então Dá para poder fazer O save game, né? Eu vou fazer Eu vou fazer Vem aqui Já vou direto Não vou Voltar não Quando vier esses esqueletinhos Aí de espada Eu vou já chegar Chegando Dá para aprimorar Até ali Vamos ver o que Que dá para aprimorar Já vou botar mais Mais poder Não, não Dá É 3.500 Dá para colocar Mais money Mais vida Colocar mais vida, né? Agora salvo Volta lá para dentro Tem mais uma chave Para pegar E A habilidade Eu acho Que eu fui Muito cedo Não De boa Tem a porta Lá em cima Eu acho Que é reto Olha Ele matou Essa foi Por pouco Obrigado Para me salvar Não fiz nada De boa Com calma Vai vir outro Vem Agora ele não deu Não deu para salvar Toma na cara E aí Seu olho Com conjuntivite É um pouco mais Veloz Mais agressivo Ai 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 Errei Uuuh Oi, tá, não, aqui é a chave, beleza, beleza Da mesma forma dá pra sair E salvar, mas Vou salvar não, vamos Vamos reto, vamos pra frente Eu pensei que tinha um arpão daqueles De boa O olho com o conjuntivite Ó, matou Roubou a minha XP, né Acho que roubou a minha XP Ai, maldito Morreu Tomou o HS Agora tá subindo, tamo com as duas chaves Aqui Tem pra, não me lembro agora Tem pra cá, vamos pra cá Esse boy, eu acho que vou voltar pra salvar lá, velho Eu acho que vou voltar pra salvar Porque eu não tenho muita firmeza não nesse chefe Ai, maldito Porra Daí Vou botar o escudo Não, é pro outro lado, ó Tem que pegar a habilidade primeiro Pra poder destruir isso aqui Pra poder destruir isso aqui Ah, eu usei, mas Tipo Eita, mas meus dedos tão fracos aqui, hein, velho Que mudou o controle Tô jogando com outro controle Tá dando Tá dando problema Que é um pouco mais difícil Tá cheio desses carinhas aqui, né Toma o pote Vou voltar sim Vou voltar pra salvar Pegar Como é que eu peguei e tomei pote, né, velho Fico muito triste Vai Tá bem Eita, quase que eu Quase que eu tomo Ah, vamos pegar logo aqui Agora sim eu posso defletir Os projéteis inimigos Quebra de blocos rachados E rebater Projéteis inimigos No boss Só que Vou voltar pro início da dungeon Pra 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 salvar Não vou tentar Rebater, né É, esse carinha aí Não precisa de Matar ele, não Vem Vem Tô Bem Agora o chefe ali, né Vem que eu tô lojão da entrada Cara, mas eu vou voltar Porque se eu morrer Eu não quero fazer Essa bagaceira toda de novo, não Ai Tipo assim Você vê que eu tenho uma vida, né Se eu morrer, fodeu Não, tá perto da entrada Tá perto da entrada Tá perto da entrada Ok Então tá Tá fácil, né Vou pegar as paradas de volta aqui Dá pra aprimorar mana E power Não vou aprimorar mana, não Não vou guardar pra botar Pra colocar no power Beleza Eu peguei a vida de volta E tem um pote ali Opa Quase que eu faço merda aqui, velho E aí Muito bem Morre, maldito Morreu Morreu também Aê Excelente Agora dá pra poder destruir Essas paradas A gente tem acesso A algumas áreas que Antes não tinha, né De boa Aê Já é, já é, já é, já é, boys Já é, boys Excelente Excelente É É Começar Começar A vir Os esqueletinhos Ali Só que eu não vou Eu não vou Agora eu vou, né Up Alright Morre, maldito Aê Fiquei meio preso Ali no canto Beleza, purificado 750 de XP Ficou um pouquinho Faltando um pouquinho pra não poder comprar ali o poder Segundo Rumo ao terceiro castelo Na verdade Tem um Ficou voltando Ah não, ficou não 4.200 e pouco Bota mais poder Tem um Um mini Um Sub-Boys Ali em cima Que Ele entrega Na verdade um NPC Quando você mata ele O NPC te entrega Uma técnica Um golpe Uma habilidade Opa Caraca Quase que eu fiz Bosta Aí Excelente Tem que ter muita concentração Ah, tem mais Muita concentração aqui Quase 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 Pulei muito antes Aqui fora já vai Tá fácil Ai Fora vai tá fácil Nós temos Nós temos Eu já peguei esse baú Peguei 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 Não, não, não Aqui eu vou precisar De duas habilidades Quer ver É Eu vou precisar De habilidade Do Jump O Mega Jump Então já fica Anotado Aqui no cemitério É cemitério aqui Isso Eu preciso De duas habilidades Pra poder ter acesso A aquela outra área ali Eu só vou voltar Pra poder pegar Acesso A esse Pós Que eu não descobri Como é que mata Sem Sei lá Ele é esquisito Ele é Vamos lá Estamos chegando aqui Tem Olha lá A parede Deu noite Mostrar aqui no mapa Ali Depois da ponte Seguindo reto Nós vamos ter aqui A moça Encontrou um monstro No porão Da casa dela É um monstro No porão Da casa dela Se você for capaz De erradicá-lo Te ensinarei Uma técnica ancestral De combate Da minha família Toma cuidado Lá embaixo Não consegui Verbaix Então Cara É muito estranho Isso aqui Eu sinceramente O que eu fiz aqui Eu acho que tem que pular Pelo Em cima dos Desses blocos Mas cara O que eu fiz Foi isso aqui Direto Porra Espera Espera Aí Porra Vacilei Coloca aí Na seção de comentários Como é que a gente pega Esse chefe Sem 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 fazer Essa presepagem É porque eu fui Com muita sede Ao pote Da outra vez Eu matei Rapidaço Lá vem ele Vai no suicídio Porra Tô errando Paciência Calma Paciência Isso Ó Morreu Vou tomar o pote Morreu não Estourou um olho dele ali Será que eu tenho que refletir Os projéteis Não tentei refletir os projéteis Mas Deu certo Do mesmo jeito Não tentei refletir os projéteis Desse jeito Com certeza não é Desse jeito Com certeza não é Isso Aí Habilidade Baixo baixo no ar Uma técnica secreta Aí Eu aperto duas vezes pra baixo Quando tiver Ele Faz A técnica secreta Agora não pode morrer Vai ter que matar ele de novo Deve ser refletir Deve ser pra Rebater os projéteis dele Pra poder Aí volta no olho E tal Mas sei lá Dá logo Dá logo umas pancadas nele Acabou vai Chegou Mali Em Darsov Por enquanto ainda não Essas missões aqui eu já fiz né Sim sim Já foi Lá embaixo Vamos falar com o Padre Henry Que é o Padre Henry É que aponta o caminho Mas eu tô ligado que é lá pra baixo Lá em Arcos O Padre Henry vai tá aqui Não Eu já fiz a doação Já Antes existia um castelo Sobre as águas De Stormheim Agora ele fica bem Abaixo das ondas Stormheim Então Ainda não tá aparecendo No mapa Porém a gente tem algumas opções né Tem algumas opções Na verdade tem Essa opção aqui Túnel De Arcos ali Não precisava nem Eu ter voltado Na cidade Mas Tá valendo Tá valendo Podia ter ido direto Mas vamos Vamos fazer o O Checkpoint aqui Ah não tem Aqui não tem Tem Dá pra aprimorar de novo É bota mano Acabou que não adiantou nada né Eu ter guardado ali Vamos Vamos lá em Arcos Vai ter uma cidade E a gente consegue comprar Mais uma vida lá Aqui já comprou tudo né Deixa eu ver Já Já comprou tudo Vamos descer Vamos descer então Vamos ver se comprou tudo aqui mesmo Comprou Vamos pegar os dois potes ali do Do cervejeiro Do cervejeiro Sim Sim Doido Também Dá pra poder comprar Um slot A maior de porção lá É Tem umas coisinhas Descendo Volta toda Passa por Wallet Shrine ali Vai direto E desce Antes do 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 castelo Ali Vamos lá Estamos chegando aqui Ali Acredito que seja aqui É no túnel No túnel Exatamente ali Ainda preciso Dar dois hits Nesse cara Ele precisa De ter um Mega pulo Vai ter um evento Que é o Mestre Cervejeiro Ah é Mestre Cervejeiro A carroça Quebrou Mataram O Mestre Cervejeiro De Arcos É aqueles vagabundos lá Que A gente expulsou Vai Eu acho que Se a gente não tivesse expulsado Não teria acontecido Esse evento aqui Mas estou chutando Porque eu não fiz isso E aí o Mestre Cervejeiro Estaria a salvo Chegamos em Arcos Vamos salvar aqui Não vai ter então Como carregar as poções aqui Porque o Mestre Cervejeiro Daqui morreu né Mas lá embaixo tem Lá embaixo tem A Represa É o Coração De Arcos Pois protege a cidade E ajuda a operar Nossos munhos Tem uma Uma quest Bem capciosa Aqui também Vamos ver o que tem Para vender primeiro Isso Mais uma vida Com certeza Custa 500 Pronto O resto Pega depois Toma cuidado Adiante Não vai ter dinheiro Mas Frasco de poção Armadura E uma massa reforçada Tinha que juntar Uma graninha Para poder Comprar esse negócio Aí Simon Jones Me deixa Uma barragem A leste De Arcos Destrua Agora Se eu destruir A barragem Eu mato a galera Da cidade aqui Colocado não Talvez você mude De ideia Tipo um cara Que fala meio Ele é gago Ou ele fala Meio devagar mesmo Tipo um zumbi Ele está possuído Miso Outro vazamento Eu Destruí Sem querer A represa Eu cheguei lá E eu vi um treco Balangando Aí Peguei E dei por retada Para ver de qual era Aí Matou a galera Muito bem Aí não tem Não tem mestre cervejeiro Que ele morreu Na estrada Que criaturas Você já viu Alguma criatura Como essas Ah é que É a mulher Aqui Olha lá É a Lilian Você Eu vi o que você fez Ele precisava de ajuda E você abateu Como animal Uai vai O bicho estava todo Zumbizado É aquele lá Do começo do jogo Aí ela fica puta Lá E trancou a porta Aquele lá Do começo do jogo Ele falou Me mate Eu matei Mas enfim Ali o monstro Olha Essa Tentou Dos matar Enquanto dormíamos Vamos ter a escolha Taca fogo Parece uma alienígena Não parece um demon Parece uma alienígena Ponderar Com de A Queima Ok Vai morrer ou Será que isso morre um dia Morreu Beleza Era um demônio Enjaulado O jogo disse pra mim Que era um demônio E eu sou um templário Então Ué Meu jovem amigo O Wilf Foi patrulhar A leste daqui Ele já deveria ter voltado Ok Simples Venha ter me Quando tiver realizado Mais boas ações Até agora Eu não sei Quais foram As boas ações Que eu realizei Se é que foram Foi boa ação Ter queimado o demônio Vai saber Mas enfim O vídeo fica por aqui No próximo A gente faz Essas paradas Aqui Que é Da cidade de Arcos E o próximo castelo Né É Mais difícil O próximo castelo É complicadinho É complicadinho Muito obrigado a todos E até o próximo abraço Falou Tchau